E aí, gente, preparados para mais uma opinião de hoje de Arte em Foco? Então vem! Gente, estamos aqui para mais um Arte em Foco de Arte, mais um ilustrador que o Fajardo vai apresentar ou relembrar para vocês, tá bom? Vai nessa, Fajardo! Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre um ilustrador muito bom, que se chamava Ivan Wast Rodrigues, filho de José Wast Rodrigues. O Ivan Wast Rodrigues, ele faz uma espécie de ponto e contraponto com José Lanzelotti. Lembra daquele vídeo que eu fiz há tempos atrás? Só que o trabalho do Ivan era um trabalho com uma técnica mais realista, um tipo de marcação de ilustração mais clássica. E ele usava uma técnica que antigamente o pessoal fazia muito, que era muito bonito, que é o chamado Aguada de Nanquim. Mas o Ivan tinha um domínio muito bom nesse tipo de técnica. O Ivan, diferente do Lanzelotti, o Lanzelotti tinha um trabalho mais, com uma vertente mais, digamos assim, do Brasil popular, do Brasil histórias, costumes e lendas. E o Ivan já fazia um trabalho de ilustração, já nos moldes de uma historiografia clássica, oficial. Então ele fazia os personagens que nós conhecemos da história do Brasil, desde Pedro Álvares Cabral e a sua chegada à Bahia, até os governos dos anos 80, que é o registro que eu tenho em três séries de fascículos editados pela Ebal. Vale a pena conferir. Hoje em dia é fácil encontrar os trabalhos dos artistas pela internet, pelo Google. Ivan Wache Rodrigues merece ser revisitado, merece homenagens, merece o nosso aplauso. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima. Bem, gente, não preciso nem falar nada, né? Então deixe seus comentários, deixe o joinha, se inscreva no canal e até o próximo Arte em Foco, dentro da opinião de hoje. E aí E aí Obrigado.